Ela Já Chega Eu Sou Seu Dono Com Seu Jeitinho Manhoso De Quem Nada Quer No Fim Eu Acabo Seu Homem E Ela Minha Mulher Assim Começa Outro Jogo Paixão E Ternura Dois Corpos Rolando Na Cama Gostosa Loucura Eu Nunca Pensei Que Fosse Tão Bom Assim Num Piscar De Olhos Tomou Conta De Mim E Assim Ela Entrou De Uma Vez Nesse Peito Meu E O Que Que A Gente Não Faz Por Amor E O Que Que A Gente Não Faz Por Paixão E O Que Que A Gente Não Faz Por Amor E O Que Que A Gente Não Faz Por Paixão Fica Perdido Fica Perdido Aborrecido Na Solidão Assim Começa Outro Jogo Paixão E Ternura Paixão E Ternura De Todos Por Amor E O Que Que A Gente Não Faz Por Amor E As A Por amor E o que que a gente não faz Por paixão Briga com o mundo Pisa no fundo No coração E o que que a gente não faz Por amor E o que que a gente não faz Por paixão Fica perdido Aborrecido Na solidão Eu quero o seu amor de volta Cúcio que custar Eu quero abrir aquela porta E ver você entrar Meu corpo pede o seu corpo Se eu vejo acende a minha chama A vida fica mais bonita Se você me ama Eu quero o seu amor de volta Cúcio que custar Eu faço o que preciso por Vem, fica comigo Vem, arranca essa dor do meu peito Com a solidão eu não me ajeito Fica comigo Fica comigo Eu quero o seu amor de volta Cúcio que custar Eu faço o que preciso por É só você falar Não minta que não tem saudade De tudo que a gente De tudo que a gente viveu O amor tem muito mais sentido Se é você e eu Vem, me faça feliz novamente Estou sozinho, estou carente Fica comigo Fica comigo Fica comigo Vem, arranca essa dor do meu peito Com a solidão eu não me ajeito Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo O que vou fazer Se foi apenas brigas de momento Sei que é possível Quando se ama sempre há entendimento Eu sei que às vezes A gente se magoa sem motivo E diz que vai embora É sempre assim Depois assume a culpa, se desculpa Perdoa, chora e fria Brigas, pra que tantas brigas? Liga, pelo menos liga Se quando a cabeça afronta Coração castiga Brigas, pra que tantas brigas? Diga, pelo menos diga Quem de nós irá chorar Se houver despedida Briga, pra que tantas brigas? Tantas brigas, liga, pelo menos liga Sim, quando a cabeça pronta, coração castiga Brigas, pra que tantas brigas Diga, pelo menos liga Quem de nós irá chorar, se houver despedida Minha vida sem você não vale nada Meus carinhos não sei dar pra outra alguém Eu estou muito ligado em você Vai ser difícil te esquecer Nem por isso vou tentar também Não consigo aceitar a sua ausência Minha vida não se dá com a saudade Fiz de tudo pra enganar meu coração Foi maior a solidão e caí na realidade Que sem você não dá Não dá pra encarar a vida Pois a malvada solidão Entrou em meu coração Me deixando sem saída Não vou deixar de você Não vou Não vou deixar de te amar Por maior que seja a dor Não vai superar o amor Que eu tenho pra te dar Não consigo aceitar a sua ausência Minha vida não se dá com a saudade Fiz de tudo pra enganar meu coração Foi maior a solidão e caí na realidade Que sem você não dá Não dá pra suportar a saudade Pois a malvada solidão Entrou em meu coração Machucando sem piedade Não vou deixar de você Não vou Não vou deixar de te amar Por maior que seja a dor Não vai superar o amor Que eu tenho pra te dar Lá 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 L Pro meu coração, te peguei com ele De rostos colados, tão apaixonados Cheios de desejos Até perdi a fala, escondi a cara Tentei controlar E como resposta, eu virei as costas Comecei a chorar Cada lágrima que caía Era menos um dia na minha vida Logo que cheguei em casa Mergulhei de cara na bebida Depois me branquei no quarto de desilusão Não estava mais sozinho Minha companhia era solidão Cada lágrima que caía Era menos um dia na minha vida Logo que cheguei em casa Mergulhei de cara na bebida Depois me branquei no quarto de desilusão Não estava mais sozinho Minha companhia era solidão Minha companhia é solidão Um de nós dois tem que acabar com esse gênio Que aos poucos vai matando o nosso amor Em que parte do caminho nos perdemos e esquecemos o valor Um de nós dois tem que encontrar uma saída E assumir que não podemos continuar Repetindo os mesmos erros simplesmente por não querer aceitar Nossos erros já estão quase em pedaços Precisamos dar um tempo pra nós dois Discutir nossos problemas friamente e recomeçar depois Nosso amor precisa mesmo é de carinho E essa indiferença pode machucar Quando a gente se cansar de estar sozinho E com tanto amor pra dar Vamos enfrentar os erros com calma e coragem Só assim poderemos achar o melhor pra nós dois E investir nosso amor Desta vez com uma nova roupagem Pra levar-nos de frente pra vida Nossas emoções Nosso amor precisa mesmo é de carinho E essa indiferença E essa indiferença pode machucar Quando a gente se cansar de estar sozinho E com tanto amor pra dar Vamos enfrentar os erros com calma e coragem Só assim poderemos de carinho Só assim poderemos achar o melhor pra nós dois E investir nosso amor Desta vez com uma nova roupagem Pra levar-nos de frente pra vida Nossas emoções Nunca mais você Me olhou com olhos de desejo Nunca mais você Me acordou com um beijo Nunca mais você Me pediu pra te fazer carinho Nunca mais você Se importou que eu saísse Sozinho Cadê aquele seu ciúme Por que deixou de usar o nosso perfume Cadê as suas roupas atraentes Você mudou demais Você mudou demais Pra nossa paixão Pra nossa paixão Não dá pra ficar imaginando Não dá mais pra ficar imaginando Não dá mais Se você me engana Acende outra vez Acende outra vez Pra nossa paixão Pra nossa paixão E abre seus braços Outra vez eu acordei Pensando nela Pensando nela Pois a noite inteira Eu sonhei com ela É sempre assim Será que não tem fim Será que ela também sonha comigo Aqueles mesmos sonhos coloridos Que não tem fim Ela está presente Ela está presente na minha rotina Pensamentos bons de amor Que não termina Todo instante ela está perto de mim São tantas fantasias dentro da minha cabeça Fico imaginando coisas que eu quero que aconteça São miragens São miragens Não devia ser assim De que vale ter amor em sonhos Ter amor em sonhos simplesmente Pois eu sei que na realidade Ela vive tão ausente Já estou cansado de chorar Talvez ela esteja bem contente De tanto sofrer por esse amor Coração está doente De que vale ter amor em sonhos Ter amor em sonhos Ter amor em sonhos Ter amor em sonhos simplesmente Pois eu sei que na realidade Ela vive tão ausente Já estou cansado de chorar Talvez ela esteja bem contente De tanto sofrer por esse amor Coração está doente De tanto sofrer por esse amor Coração está doente Vai, 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 vai Vai, 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 vai Pelas vertentes da terra Vai, 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 vai Segue as pegadas de Deus Vai, 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 vai Pra onde a estrada manda Uma voz me ensinou A direção do vento Eu soltei as velhas Do meu pensamento E ganhei o mundo Como sempre quis Hoje eu vivo assim Cativo Dessa liberdade Por onde eu me deixo Levo uma saudade Não sei outro jeito De viver feliz Quando me entristeço Canto Feito uma cigarra Solidão me agarra Coração dispara Tenho que chorar Mesmo um velho andarilho Não esqueço o brilho De uma estrela guia Que ao me ver partindo Quase me dizia Seu amor um dia Vai chamar por mim E assim eu vou cumprindo Minha Rua Maria Cavalério triste Grande a cantoria Escutando a vida Me dizendo assim Vai, 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 vai Segue as pegadas de Deus Quando me entristeço Canto Feito uma cigarra Solidão me agarra Coração dispara Tenho que chorar Mesmo um velho andarilho Não esqueço o brilho De uma estrela guia Que ao me ver partindo Quase me dizia Seu amor um dia Vai chamar por mim E assim eu vou cumprindo Minha Rua Maria Cavalério triste Rebe a cantoria Escutando a vida Me dizendo assim Vai, 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 vai Segue as pegadas de Deus No vai e vem pelas estradas Vou colhendo sonhos Vou colhendo sonhos No meu caminhão Carregado de saudade Em cada cidade Uma nova paixão Sei que muita gente diz Que eu sou feliz Que é a vida que eu quero Mas do fundo não é isso São paixões sem compromissos O verdadeiro amor ainda espero Sou Caminheiro da estrada Sonhando com minha amada No mundo de emoções Sou O lobo na noite escura Caçador de aventuras Pescador de ilusões No vai e vem pelas estradas Ouço no meu rádio Uma velha canção Que toca fundo no meu peito E deixa pela vez O meu coração Dou sinal pra gostamento Paro, dou um tempo E seguro o motor Quando a música Quando a música termina Acelero as turbinas Meu destino é um verdadeiro amor Sou Caminheiro da estrada Sonhando com minha amada No mundo de emoções Sou O lobo na noite escura Caçador de aventuras Pescador de ilusões Quanto custa seu amor? Se carinho, abraços e beijos Não te compraram Não te compraram Quanto custa seu amor? Se teu corpo bonito tem preço Serei eu Serei eu Seu comprador Quanto custa seu amor? Pode até ser humilhante Pode até ser humilhante Eu pagar pra ser seu amante Coração financiado A proposta A proposta que lhe faço Vem provar o meu fracasso Vou pagar pra ser amado Na lei da vida é assim Quem pode comprar sempre tem Me conforta não ser o primeiro A usar o poder do dinheiro Para ter os carinhos de alguém Quanto custa seu amor? Quanto custa seu amor? Eu pagar pra ser seu amor? Eu pagar pra ser seu amante Coração financiado A proposta que lhe faço Vem provar o meu fracasso Vou pagar pra ser amado Na lei da vida é assim Quem pode comprar sempre tem Me conforta não ser o primeiro A usar o poder do dinheiro Para ter os carinhos de alguém Quanto custa seu amor Parece que Tem um vulcão em erupção Aqui dentro de mim Quando estou com você Pareço perver É sempre assim Nada consegue deter Meu encanto e prazer Quando estou com você Parece um fogo tão louco Queimando meu ser Tem um vulcão dentro de mim É sempre assim Viva a ferver Esse vulcão vai explodir Toda vez que eu amar você Parece braços acesas Tem mil labaredas O meu coração Quando lhe vejo chegar Pareço entrar Pareço entrar Numa grande explosão Dentro de mim é um campo Minado constante Eu não posso fugir Eu não posso fugir É sempre assim É sempre assim Viva a ferver Esse vulcão vai explodir Toda vez que eu amar você Tem um vulcão dentro de mim É sempre assim Viva a ferver Esse vulcão vai explodir Toda vez que eu amar você E eu não posso fugir Toda vez que eu amar você Obrigado.